Música Estamos de volta para o nosso último bloco e diferente do nosso programa que está acabando, as editoras brasileiras não param de crescer. Segundo estimativas da Câmara Brasileira do Livro, há cerca de 750 editoras brasileiras. Suas vendas em números de livros ficaram em cerca de 434 milhões de exemplares vendidos em 2012. E o faturamento de quase 5 bilhões de reais. Segundo a pesquisa feita em 2012 pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Também foi observada uma crescente tendência na área, que é o caso da produção de livros, que cresceu aproximadamente 2% em relação às reimpressões feitas no ano de 2011. Esses dados nos ajudam a comprovar que ainda muitos autores e obras por serem descobertos. E é nesse contexto que surgem as editoras alternativas. Aqui na cidade de Santa Maria temos vários exemplos de como elas nascem e fomentam a produção local. Confira agora a entrevista com Luciana Minuzzi. Estou aqui com Jorge Goulart, artista visual santamariense, que junto com Rafael Hein edita, ilustra e produz A Cabeça Nefasta, que já em mais de um ano de publicação já tem 4 edições. Boa tarde, Jorge. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Conta pra gente como é publicar quadrinhos no interior do Rio Grande do Sul. Bom, na verdade a gente não tinha experiência nenhuma com quadrinhos, publicação nenhuma. Então, pra nós é uma coisa bem... Tipo, é uma experiência nova. A gente está descobrindo como é que se produz isso, porque não tem experiência alguma, como eu tinha falado. Então, a noção é mínima. É super experimental. Até a gente vê que essa quarta edição é agora em formato de bolso. É uma ideia que a gente tende a ir modificando ela conforme for lançando os próximos. Inclusive, a gente tem projetos novos que vão viabilizar outras formas também de impressão. No caso, agora, a próxima revista que a gente quer lançar, a gente vai trabalhar com o mimeógrafo. Aí vai ser uma... A ideia é que a gente produza uma matriz que vai ser usada no mimeógrafo e que as pessoas levem a folha A4 lá pra imprimir a sua revista e levar pra casa. Aí a gente está tentando ir por esses lados, de não ter mais esse formato clássico da revista, mas que esse zine se modifique, que tenha essa mutação. E o que o público tem achado dessa maneira dessas publicações? Esse modo quase artesanal. Sim, sim. É bem legal. Essa parte da aceitação. É muito engraçado porque quando a gente lançou a primeira revista, que tinha a história do condicionado, muita gente veio me falar que se sentia meio que desenhado ali. Tipo, ah, eu me identifico com isso aqui. da situação, assim, então era uma coisa muito mais próxima, assim, do que das pessoas, assim. Tipo, a gente tinha uma visão ainda, era uma coisa muito fechadinha, quadradinha, naquele formato. Agora que a gente está extrapolando isso, que a gente está conseguindo sair um pouco disso, inclusive na própria história que a gente conta, a gente perdeu essa forma linear de contar a história, começa a se criar outras coisas, assim, já causa um estreamento pras pessoas. Então, para finalizar, passa para a gente como as pessoas podem conseguir a cabeça nefasta, tem um endereço, um e-mail para pedir. E também passa o endereço aqui do Ateliê Casanova, para quem quiser ver. É, o ateliê que ele fica na Coabra, no Ferrari, que é uma vila, no Camobí, aqui, fica do lado da universidade. Ela parece ser de difícil acesso, assim, mas não é, ela é bem de fácil acesso. A Cabeça Nefasta se consegue aqui, no espaço, ou pelo Facebook, lá a gente tem o contato, Cabeça Nefasta e tal. E também o Rafael trabalha lá no Boteco do Rosário, nosso famoso Boteco do Rosário. E pode se conseguir lá também com ele. É, isso aí. Obrigada por ter participado. Eu quero ir lá nisso. Estou aqui com o Prêmio A do escritor santamariense, o Demir Tex Jr., mais conhecido como Tex, quem abriu desse ano lançou o livro para uma nova didática do olhar, pela editora Estrela Cartoneira, em um formato bem interessante. Ele vai contar isso para a gente hoje. Boa tarde, Tex. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. A gente vai conversar, então, sobre as cartoneiras, esse formato diferente do livro que tu lançou, tua primeira publicação, inclusive. É, minha primeira publicação. Mas antes de falar da questão de primeira publicação solo, porque eu tive algumas outras publicações de alguns eventos literários. Mas, enfim, o que importa nós pensarmos é de como se chega a esse momento. O que é uma cartoneira? Que formato é esse? De onde vem? Como começou? Bem, para começar a pensar cartoneira, a gente tem que pensar na crise econômica que se dá na Argentina no começo do milênio, em 2001, 2002, salvo algum equívoco. Em 2003, um poeta argentino chamado Austin Cucurto, um artista plástico, eles, aproveitando esse surgimento, essa nova classe de pobreza urbana, os cartoneiros, eles têm essa ideia de começar a fazer uma editora para publicar se utilizando do material reciclado. Eles eram do bairro La Boca, onde é o famoso La Bombonera, do clube Boca Juniors, e lá eles compravam material reciclado e desse material eles começaram a fazer cartoneira. Então lá, em 2003, surgiu a Heloísa Cartoneira, que é a primeira cartoneira do mundo. E como tem sido essa recepção do que está dentro também da participação da diretoria, da Estrela? Como tem sido essa recepção do artesanal pelo público? O que eles têm achado, têm gostado? É assim, a felicidade só a pensar que essa aceitação está sendo muito boa mesmo, por causa que a proposta do artesanal é de querer transformar aqueles textos num objeto colecionável, único. Esta capa que temos aqui, ela não se repete, assim como acontece com a maioria das cartoneiras, né? Mas eu acho assim, só respondendo assim, está sendo muito boa mesmo a recepção. Sim, para quem está curioso de ver, é mesmo uma capa totalmente de papelão. Se quiser explicar como é que foi a montagem dela também, para a gente entender completamente artesanal. É, quase que nem uma oficina de cartoneira. Uma medida básica, assim, um recorte com guilhotina ou com estilete, né? A maioria foi feita com estilete. Uma guilhotina depois a gente conseguiu, a gente foi se mecanizando, né? Daí a gente fez uma formatação, né? E um miolo da cartoneira, que é um papel mais grosso para dar sustentação à colagem junto à capa. E uma folha de 90, gramatura de 90, papel reciclado, bem simples. Isso aqui foi feito junto à gráfica, recortado. Então, a gente, de posse do miolo, a gente começou a construir uma capa, com um material bem simples, recortado. Essa proposta da Estrela Cartoneira foi um tecido, uma gravura, que o camarada da Estrela Cartoneira, o Everton Toves, criou alguns, se outros nós fizemos recortes, nós achamos interessante, né? Tinha uma pitada de cada um que criava um elemento para colocar aqui. Obrigada, Tex, por ter vindo e conversado com a gente. Quer deixar aí um serviço para o pessoal onde encontrar a Estrela, na internet, onde conseguir saber as próximas publicações. Tem a página no Facebook, né? Tem a página, é só procurar Estrela Cartoneira no Facebook. Tem lá com alguma atualização meia escassa, mas às vezes tem, né? Sempre quando a gente pode, a gente tem um material esgotado das edições da Paranova Didática do Olhar, mas por isso que é interessante ficar atento que quando sair mais algumas edições está tudo na página da Estrela Cartoneira. E quem quiser entrar em contato conosco também é estrelacartoneira arroba gmail.com, né? Também tudo. É isso, né? Então, tá. Obrigada. Podemos notar que o trabalho do editor é fundamental no processo de produção dos livros. E mais do que isso, ainda há muitas maneiras de explorar o campo editorial, desde o impresso até o digital. Basta coragem e muita criatividade. Verdade, Rafa. Pena que o nosso programa fica por aqui, mas você pode acessar a nossa página no Facebook ou o nosso blog. E nada melhor do que finalizar com uma poesia de Josué Feltrin. Até nosso próximo programa. Até mais. É que eu prefiro achar que Deus não tem consciência porque se tivesse não dormiria à noite, teria insônia como eu tenho de tanta coisa que parece não ver e que eu vejo e que dói, corrói como sangue salgado. É que eu prefiro acreditar que causa é ordem e por isso sei andar na multidão e não gosto de rimar. Poesia é respirar, é terapia da alma ou apenas reticências. É que eu prefiro assim, é que eu prefiro poesia, é que eu prefiro. E pra mim, esse placebo poético, pra mim isso basta. Confira nosso conteúdo extra em nosso canal no YouTube ou em nossa página no Facebook. E neste mês você pode ver na íntegra as entrevistas com José Goulart e Odemir Tex. Até o próximo programa. Música